O que foi? Que nojo! Galera, eu vou aqui nessa trilha cheia de barro Eu vou tentar subir esse morro, mas pra isso eu preciso pegar um pouquinho de empurro Eu já volto a pegar um pouco Agora eu vou dar um ré Henrique, com licença Vou subir aqui Tá bom? Eu não sou muito bom de dar ré Aí tá bom Três Dois Um Fui Um 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 Agora é minha vez, pessoal Vai lá, Henrique Vai lá, Henrique Um 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 Por Nelson Vai na sapatinha que eu fiquei presa Vai mais para cá Vem Vai, vai Vai Marmalha Vai, vai Homem Mãe Ida Deixa eu falar lá dá uma ajudaственно Mãe, você entra em caminho aqui e por ali e por ali, não é, mãe? Mãe, você tem um pizecinho. Mãe, pode colocar aqui no pizecinho. Foi bem no pizecinho que eu fiquei preso. Que nojo! Vamos, empurra! Vai! 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 Agora eu vou subir! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Após a gente para lá na porta. Pessoal, acho que eu fiquei presa aqui Ficou legal a roda 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 Ficou legal a roda